Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo de programação de CLP Utilizando o ZelloSoft 2 Hoje a gente vai fazer justamente uma simulação Levando em consideração uma relação de entrada Do tipo E-END, que é justamente com 3 entradas E vamos simular aqui no software Nesse caso, para esse tipo de verificação Que é justamente a E-END A gente tem que levar em consideração Que se fosse, no caso, uma relação de comando de bloco lógico Ele ficaria justamente dessa forma A gente teria aqui a relação que é do tipo E E a gente teria justamente 3 condições lógicas De entrada, onde a gente teria duas abertas Nesse caso, a terceira tem que estar bloqueada Então, vou colocar aqui a referência que ela vai estar bloqueada Essa marca aqui, como que ela está bloqueada E no caso, a gente teria justamente a relação das 3 entradas Onde aqui, vamos chamar aqui de I1 I2 I3 E vamos chamar aqui a saída de Q1 Ou seja, o que é que a gente tem aqui de indicação? Dois elementos em aberto Que são justamente esses dois aqui E um terceiro negado Isso é muito comum, essa lógica Quando a gente vai fazer algum dispositivo de segurança Para acionamento Onde você precisa ter os dois acionamentos I1 e I2 Para confirmar a saída Q1 Já que o I3 está Já é um contato negado Um contato fechado lógico Então, nesse caso aqui Você consegue desativar eles Diretamente ali pelo I3 Já que ele vai estar negado A partir do momento que essa entrada Você faz o acionamento Ela já corta o comando lógico Para ir para a saída Então, a gente vai fazer um sistema desse aqui Só que não em bloco E sim em linguagem ladder Vamos lá Então, no caso aqui A gente vai precisar de Três contatos Três contatos O que vai modificar Veja aqui que já está ligado Diretamente aqui os termos I1, I2, I3 O que eu vou precisar mudar é o I3 Nesse caso aqui ele vai ficar bloqueado Então, é só clicar com o botão direito E vir aqui no momento fechado Que ele já altera E aí a gente vai precisar justamente aqui Da bobina de saída I1 Fechar aqui os contatos Então, ele aí está pronto para simular Vim aqui no modo de simulação Guardar um pouco aí E o rum aí para poder ativar Então, aqui eu posso pegar a relação de entradas e saídas E verificar o que acontece com o acionamento De cada uma das entradas Então, no caso Se eu acionar I1 Não é para ocorrer nada na saída Ele dá aqui como o contato estivesse ok O I2 também Quando acionado Os dois ao mesmo tempo A gente vai ter justamente aqui a saída Liberada Então, tanto se eu desativar Então, tanto se eu desativar I1 Ou deixar só I2 Ele não vai liberar nada na saída E se os dois estiverem ativados Eu consigo cortar a saída justamente Ativando lá I3 Então, essa é a lógica justamente que a gente descreveu agora há pouco Com base no bloco lógico Tá bom? Então, nesse caso aqui A gente fica com o I3 Fichado I2 e I1 Aberto aí Dando uma relação aí de segurança Onde O sistema Ele só funciona com os dois ativados E eu tenho o I3 aí Por exemplo, deu uma emergência aí Para poder Cortar aí o ciclo Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal Toda semana tem vídeo novo Valeu!